Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um aminoácido que é produzido pelo nosso corpo e que ajuda a combater ansiedade, depressão. O estresse diz também que melhora o humor, ajuda a dormir e combate fibromialgia. Ah, e tem outra. Ajuda a pegar no sono. Ajuda a acabar com insônia. Gente, como assim? Esse aminoácido ajuda tudo isso? E é um aminoácido natural. É um suplemento natural. Ele é produzido pelo nosso corpo. Beleza pura? Beleza pura. Se você já sabe qual que é esse suplemento, se você tá ligadinho aqui no canal, coloca aqui embaixo, já aproveita, dá um like, coloca aí embaixo o seu comentário dizendo qual é esse suplemento natural, que é um aminoácido, já dei outra dica, é um aminoácido natural produzido pelo corpo que ajuda em tudo isso. Maravilha! Coloca aqui embaixo, compartilha esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Esse aminoácido é incrível, porque além dele ser natural, vai colocando ali seus comentários, tá? Além dele ser natural, por que que ele ajuda a melhorar humor, estresse, depressão, tudo isso? Porque, gente, o nosso intestino e o nosso cérebro são super interligados, certo? Certo! Então, se você tá estressado, afeta o seu intestino. Se o intestino tá bagunçado, afeta o seu cérebro. Então, todo mundo que tem questões gastrointestinais, tá com imunidade bagunçada, tá com desbiose, tá com intestino preso, tá com intestino solto, tem um desequilíbrio na sua microbiota, no seu intestino. E, consequentemente, o seu humor também fica bagunçado. Então, essa relação intestino-cérebro é muito importante. E o 5-HTP, quando o seu intestino tá bagunçado, a produção de 5-HTP fica diminuída. E esse aminoácido é um precursor da serotonina. Serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é responsável pelo nosso humor como um todo. E é produzido no nosso intestino. Por isso que muita gente tem questões intestinais, tem questões de humor também. Só quando você trata o seu intestino, o seu humor melhora. Por isso que nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Então, vamos entender mais. Você já adivinhou qual é esse aminoácido? Então, vou falar aqui pra vocês. É o 5-HTP. Hidroxitriptofano. Vou escrever aqui, ó. Hidroxitriptofano. Você nunca tinha ouvido falar do hidroxitriptofano? Pois é, meus amores. O hidroxitriptofano... Pois é, meus amores. O hidroxitriptofano ajuda em tudo isso que eu falei pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. Mas você não desliga aí. Porque no final eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Beleza pura? Então, fica ligadinho aí que eu vou mostrar os melhores dos Estados Unidos. E no final eu vou mostrar pra vocês qual eu escolhi. Beleza pura? Segue aí. Estou falando o 5-HTP, que ajuda no humor e no estresse. Pra quem também tem problema pra dormir. Um precursor pra serotonina. Então, eu já fiz um vídeo de um búdum que eu comprei na Inglaterra. Esse aqui tá... Vem com vitamina B6 e C6. Da Natural Seatrain. Mudo e apetite. R$40,00. Esse tem uma fórmula maior, um pouquinho mais de R$50,00. Esse da Gero. Eu gosto muito da Gero. Vocês sabem disso, né? É um 5-Hidroxitriptofano. Dá R$50,00. Tem 90 cápsulas. Esse aqui tem 60, tá? Então, na real, esse aqui tá mais barato, né? Porque tem mais cápsulas ao mesmo preço. Uma marca que eu gosto muito, a Gero. A Natural. Eu gosto muito da melatonina da Natural. Já comprei uma aqui. Eu gosto. Esse exacto gosto. Essa tem 50 miligramas, tá? Dá uns 40 e poucos reais. Da Natural. Esse aqui eu mostrei já pra vocês. Que dá 5-HTP da Gero. E 5-HTP da Natural. Com fast-dissol. É tipo o que eu gosto da melatonina, tá? Que dissolve na boca. Vem com saborzinho. Muito legal, né? E esse é um neurotransmissor. Suporte de neurotransmissor. Pra ter um humor positivo. Esse é da Nau. Nau também é uma marca legal. Com 120 cápsulas. Tá mais caro, né, gente? Então... 160, 150 reais, mais ou menos. É que o dólar vai variando. Então o preço... Posso falar em dólar, mas em real faz a conta aí, né? E esse aqui também é um time release 5-HTP. Que a Natural tem também melatonina, que é um que demora pra dissolver, pra ir fazendo efeito aos poucos. Tá vendo? Então tem 100 miligramas. Então você toma e vai fazendo, como tem camadas, ele vai soltando aos poucos pra durar o efeito mais tempo. Ele tem uma melatonina que também faz da Natural. Eu gosto desses... A Natural não é tão boa pra probiótico, mas é boa pra esse tipo de suplemento. Como melatonina, esses precursores da serotonina, melatonina, essas coisas. A Natural é boa pra essas coisas. Eu gosto da Natural pra esse tipo de produto, tá? E esse aqui é mais caro, né? Ele tá 24... Então 100 reais, mais ou menos, tá? Ó que legal. Então é o 5-HTP. São vários tipos de 5-HTP. Eu já fiz um vídeo e vou deixar aqui pra vocês também, pra entender um pouquinho melhor sobre o 5-HTP. Beleza, cura? Então, se você quiser melhorar o seu humor, a ansiedade, ter um humor positivo, é 5-HTP na cabeça. E aí, meus amores, não é sensacional? Vocês viram quantas opções de 5-HTP pra ajudar na depressão, na fibromialgia, no mau humor, no estresse. Ajuda a perder peso, porque ele ajuda a regular o seu humor e a sua ansiedade. Então ajuda a perder peso. É usado pra tratamento de distúrbios alimentares também. E, enfim, é sensacional. Eu vou mostrar pra vocês... Ah, e eu vou falar uma coisa. Qual é a dosagem que você pode tomar? Pra depressão, é de 150 a 300 miligramas. Pra fibromialgia, é usado 100 miligramas. E pra insônia, que é muito legal também, pra insônia, de 50 a 100 miligramas, 30 minutos antes... 30 minutos antes de distúrbio. E eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Na verdade, esse daqui, gente, eu comprei... Não foi nos Estados Unidos. Esse aqui eu comprei na Inglaterra, tá? Esse aqui é o 5-HTP em inglês. E deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Este aminoácido é produzido pelo nosso organismo, certo? Certo. Mas como que é feito a produção desse aminoácido fora do nosso organismo? Só tem uma planta que produz. Esse aminoácido é uma planta africana. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Grifônia simplicifolia. É uma semente dessa planta. Ela é africana. E que produz esses suplementos de 5-HTP. Essa fórmula aqui é pra veganos também, tá? Pode olhar que essa daqui é... Veganos podem tomar. E foi essa que eu escolhi. Como eu ainda tenho, essa vez que eu fui pros Estados Unidos, eu não comprei. Não preciso encher a casa disso. Eu só tomo se eu estou com insônia. Que de vez em quando acontece. E aí, eu tomo um. E aí, eu durmo bem. Beleza pura? Então, essa é a dica de hoje. Não esquece de melhorar a sua saúde intestinal tomando probióticos. Então, eu vou deixar aqui, ó, pra vocês o guia do probiótico. Que tá sensacional. E você vai entender como reflorestar seu intestino. Estando com o intestino saudável. Estando com o intestino nos trinques. Você não vai precisar de nenhum suplemento. Para dormir, para melhorar o seu humor. Porque o intestino saudável regula o seu cérebro, o seu humor. E a sua produção de serotonina. E fica tudo nos trinques. Beleza pura? Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo.